Tem coisas que vão te dar muito resultado, mas vão te dar muito trabalho também. Mudar o modelo de negócios. De repente você descobre, cara, o meu modelo está errado. Eu tenho que mudar o modelo de negócios inteiro. Isso vai te dar muito trabalho. E vai dar muito resultado também. Só que vai dar muito resultado daqui a muito tempo. Você tem que mudar muita coisa. Então essa você não começa por ela. Você começa por aquelas coisas que vão te dar um menor esforço, mas um resultado razoável. Não precisa ser um resultado gigantesco, mas razoável. Por exemplo, um dos scripts que você tem que escrever é o script de upsell e croissal. O que é upsell e croissal? Eu vou chamar tudo de upsell, tá? Upsell significa você vender algo a mais depois que a pessoa comprou aquilo que ela veio comprar de você. Ah, vem comprar uma caneta. Comprei a caneta. Legal. E cara, você não quer levar também a azul? Porque você compra a preta, só que para você variar um pouquinho a cor, você pode levar a azul. E se você levar a caneta preta, a azul já sai com 30% de desconto. Fala, mas você não gosta de desconto. Isso, eu não gosto de desconto. Por quê? Porque você mata a tua margem. Só que aqui, se você tiver comprado a caneta por R$2,00 e estiver vendendo por R$10,00, quando você dá 30% de desconto, você está vendendo ela por R$7,00. Você ainda tem uma boa margem. E aí você aumenta o teu ticket médio. O que você não pode é dar desconto, matar a tua margem e ter prejuízo lá na ponta. Porque você vai precisar do giro. Então quer dizer, você tem que ter script para upsell. O que é upsell? O que é croissal? Upsell é quando você fala o seguinte, olha, batata grande por mais R$1,00, guarda isso, isso é upsell. Quer dizer, é um upgrade, é uma coisa a mais. Agora, senhor, já que o senhor vai levar a camisa, você não quer levar também a gravata? Isso é um croissal. É vender uma outra coisa. Uma venda cruzada, uma coisa complementar, é uma outra coisa, tá bom? Vou chamar tudo de upsell, para não confundir, tá? Upsell. Upsell significa vender alguma coisa a mais, depois que a pessoa compra a coisa que ela já foi comprar. O upsell, ele pode aumentar o seu faturamento em pelo menos 30%. Agora, imagina a partir de amanhã, você começar a fazer upsell. Então você vai sempre, você vai ter categorias de produtos ou serviços, então você tem um serviço ou dois, é mais fácil. E daí, você fala o seguinte, olha, já que você comprou o serviço X, você não gostaria também de levar o serviço Y, ok? Basicamente é isso aí, você vai falar. Exatamente isso, tá? Eu vou falar como você vai falar, tá bom? Mas é você vender uma outra coisa. Imagine a partir de amanhã, para todo cliente que ligar para você, que comprar de você, entrar na sua loja, etc., você oferece alguma coisa a mais. Óbvio que muitos não vão comprar, só que alguns vão comprar. E esses alguns que vão comprar, você vai aumentar o ticket médio, com isso você aumenta a lucratividade do teu negócio. Um dos principais segredos para a sua empresa vender mais é a sua equipe de vendas ter um script de vendas que converta, que venda, que faça o cliente comprar. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu próximo curso, Scripts que Vendem. Então, clica em algum botão que tem aqui em torno desse vídeo para você saber mais sobre esse mais novo curso que eu vou dar para a sua empresa.